Oi meus amores, vocês gostaram muito, vocês gostaram muito, muito, muito sobre o Léo e a Lari juntos Que eu gravei nesse vídeo, né? E do João também, João e a Lari também Mas hoje eu vou gravar um vídeo muito legal Que vai ser as fotos do Léo e da Lari, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo Não, primeiro pra esse aqui Então Show me BC, show me the hearty I'll give you what you want And it's physical, keep it subliminal Show me what you want I'm gonna keep in my distance I know That you're the feeling I'm missing You know That I hate to admit it But everything means nothing If I can't have you done We need the fight And our love went cold Let's need the fight Cause we can't go Run away Cause I'm not in a circle Run away, run away Run away Run away Come on Get me Run away Pulling Run away I want you Run away Hold... Run away Run away Run away No Accept Tchau. 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 Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, gente. Beijo, 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 beijo e tchau. Você vai pra uma bola? Hein? Tchau.